Eu tenho certeza que aquilo não pegaria em mim. Pelo histórico que eu tenho de convivência com essa gente. Então, eu vou conversar com essa gente outra vez. O PT precisa conversar. O PT tem muita gente evangélica. O que não dá pra você ficar quieto. O que não dá pra pessoa contar uma mentira a teu respeito e você fingir que não viu. Tem que ir pra cima. Com respeito, mas você tem que ir pra cima. Eu vejo a agressividade com que os pastores falam com os evangélicos em alguns programas de televisão. É uma coisa muito agressiva. É quase que uma coisa violenta. Sabe? Você pede dinheiro pra pessoa de forma agressiva. Você promete um milagre pra pessoa de forma agressiva. Aí, se não acontece um milagre, ainda assim, é você que é culpado. Porque você não tem fé. Que história que é essa? Então, eu acho que tem um espaço pra discutir religião nesse país. Muito grande. Muito grande. Eu quero entrar nessa. Opa, já está se pronto. Eu quero entrar nessa. Eu tenho até um jeitão de ser pastor. Cuidado com ele. De terno e gravata, bancando decente. É o diabo vivo em figura de gente. É o pastor trambiqueiro enganando inocente. Tá vendo aí? Cuidado com ele. De terno e gravata, bancando decente. É o diabo vivo em figura de gente. É o pastor trambiqueiro enganando inocente. Prestem bem atenção. É o enredo macabro que ele arruma. Seu critério maior é falar mal da macumba. Dizendo que a ela também pertenceu. Sim, mas só não foi em frente. Porque o que a chefe do terreiro é a Vera. Não aceitou o jogo sujo da fera. Que vive afim só de arrumação. Ele também não explica o porquê da mudança da água pro vinho. Só porque na Umbanda não vale dinheiro. Resolveu ser crente pra roubar os irmãozinhos. Não é fé que ele tem. É simplesmente a febre do ouro. Custa caro a palavra de Deus. O pastor chega pobre e arruma tesouro. Diz aí. Não é fé que ele tem. É simplesmente a febre do ouro. Custa caro a palavra de Deus. O pastor chega pobre e arruma tesouro. Cuidado com ele. Cuidado com ele. É o diabo vivo em figura de gente. É o pastor grande que ele enganando você. E cuidado com ele. Cuidado com ele. É o diabo vivo em figura de gente. É o pastor grande que ele enganando você. É, mas que tem bem atenção. O heredro marcado que ele arruma. Seu critério maior é falar mal da macumba. E dizendo que a ela também pertenceu. Sim, mas só não for em frente. Porque o que a chefe do terreiro é a Vera. Ele não aceitou o jogo sujo da fera. Que vive afim só de arrumação. E ele também não explica. O porquê da mudança da água pro vinho. Só porque na Umbanda não vale dinheiro. Resolveu ser crente pra roubar os irmãozinhos. E não é fé que ele tem. É simplesmente a febre do ouro. Custa caro a palavra de Deus. O pastor chega caído e arruma tesouro. Veja só. Não é fé que ele tem. É simplesmente a febre do ouro. Custa caro a palavra de Deus. O pastor chega pobre e arruma tesouro. E cuidado com ele. Cuidado com ele. Se quer me gravar, tá bacana o descente. É o diabo vivo em figura de gente. É o pastor tramiteiro e ganando em você. Mas cuidado com ele. Cuidado com ele. Se quer me gravar, tá bacana o descente. Aí, batonha. É o diabo vivo em figura de gente. É o pastor tramiteiro e ganando em você. É o 171 oficializado. O diabo vivo em figura de gente. É o pastor tramiteiro e ganando em você. Tremendo o canal. Cuidado com ele. Se quer me gravar, tá bacana o descente. O diabo vivo em figura de gente. É o pastor tramiteiro e ganando em você. Muito cuidado com ele. Cuidado com ele. Se quer me gravar, tá bacana o descente. É o diabo vivo em figura de gente.